O programa Evidência está exibindo uma série de reportagens sobre gestação. Já falamos sobre mitos e verdades em dois programas, que inclusive você consegue rever no nosso canal do YouTube. Hoje o tema é infertilidade, um assunto que amedronta muitas mamães e papais futuros. Bom, a gente conversou com uma ginecologista para saber todos os detalhes. Ela passa agora as orientações sobre o tema. Acompanhe. Medo de não conseguir engravidar. Um pensamento que passa pela cabeça de oito a cada dez mulheres que decidem está na hora de ter um bebê. Muitas param a pílula anticoncepcional e acham que em dois meses já precisam estar grávidas. A dica é calma. A história não é bem assim. A orientação vem da ginecologista Carla D'Agostini. Cada casal que vai tentar engravidar, num mês de relação sem proteção, sem camisinha, sem nenhum método de pílula, a chance de engravidar naquele mês é 20% apenas. Quer dizer, a pessoa vai ficar ali, o casal vai ficar ali, na verdade, um ano tentando, aí sim, é que vai investigar. Isso aí, cumulativamente, ao longo do ano, ele vai ter bastante chance de conseguir engravidar. Mas cada mês a tentativa é em torno de 20% de sucesso. Geralmente, é um ano tentando, sem sucesso, o casal tem indicação de fazer uma investigação da fertilidade. E se a mulher tiver mais de 35 anos, para alguns, já com seis meses, já teria indicação de iniciar uma investigação do casal. Com relação à periodicidade da relação sexual, também interfere? Interfere, interfere. Isso que a gente está falando dos 20% seria mais ou menos duas, pelo menos duas, relações sexuais na semana. O psicológico interfere, e muito. A ansiedade altera o pH vaginal, matando os espermatozoides. Além disso, o hipotálamo, glândula do cérebro que regula os hormônios da ovulação, não funciona bem quando se está nervosa, fazendo com que o corpo ovule mais tarde, ou até mesmo nem libere óvulo naquele ciclo. A gente não tem exatamente como quantificar isso, porque quantificar a ansiedade é uma coisa realmente complicada, né? Mas muitos casais que já fizeram um processo de reprodução assistida uma vez, e no segundo momento relaxam e param de se preocupar por isso, com frequência vem alguma gestação espontânea, às vezes, depois disso, quando está mais relaxado. Embora a gente não tenha como quantificar a ansiedade, né? Se a mulher tem menos de 35 anos, ficou um ano tentando engravidar, com a tentativa real, que são pelo menos de duas a três relações por semana, e não conseguiu engravidar, aí sim, é hora de investigar. Mulheres com mais de 35 anos devem seguir o mesmo protocolo, porém, a investigação deve começar antes, com seis meses de tentativa. Na busca de ajuda, investiga-se o casal. Não somente a mulher, como muitos pensam. 60 a 80% das causas de infertilidade, de fato, pertencem ao sexo feminino, porém, de 20 a 40% das vezes, a causa de infertilidade é masculina. No homem tem várias causas, assim como a mulher também pode ter várias causas, né? Podem ser traumatismos ou doenças no testículo na infância, pode ser a ausência da descida do testículo para a bolsa escrotal, que é uma alteração no nascimento do bebê, uma alteração congênita. Pode ser a varicocele, que são varizes na bolsa escrotal, doenças hormonais, substâncias tóxicas, como, por exemplo, anabolizantes. Então, tem diversas causas mesmo. Quando o espermograma está alterado, geralmente está instigado a investigar com o urologista. Pois é, seria interessante a gente passar até exemplos de cada uma dessas causas. Digamos assim, o que o homem teria que se cuidar em cada uma dessas causas aí? A varicocele, por exemplo. A varicocele, ele vai ter o diagnóstico, realmente, quando ele for no urologista, tá? Então, vai se chegar esse diagnóstico, na maioria das vezes, quando o casal já tentou engravidar um ano e não conseguiu, se pede o espermograma do marido e esse espermograma vem alterado. Então, vai precisar, é uma coisa que vai precisar do diagnóstico do urologista mesmo. No exame físico, às vezes, ultrassom para ajudar. Então, é uma coisa que ele não vai saber em casa se ele não procurar o urologista mesmo, tá? A causa da infertilidade masculina. Bom, e os tratamentos para a infertilidade masculina, quais são? Depende da causa. Se for a varicocele, por exemplo, essa variz da bolsa escrotal, né? Às vezes, a cirurgia feita em tempo hábil pode ajudar a reverter essa contagem ou essa qualidade alterada do espermograma, né? Nem sempre a cirurgia vai ter sucesso, mas existe uma chance da cirurgia ter sucesso. Se é uso de substância tóxica, a suspensão desse uso pode reverter o quadro e ele voltar a ter um espermograma normal. Que tipo de substância, por exemplo? Anabolizantes, tá? É uma coisa implicada e isso é uma coisa importante, né? Que as pessoas que, às vezes, usam isso têm que ter ciência que isso pode ter consequências. Bom, os outros tratamentos para as outras causas de infertilidade masculina, quais são? Às vezes, são distúrbios hormonais. Então, com hormônio, a gente consegue resolver, tá? E, às vezes, é uma contagem de espermatozoide tão pequena, tão pequena, tão pequena, que só os sedimentos de reprodução assistida mesmo, fertilização in vitro, pode ajudar esse casal, tá? Então, vai depender da gravidade do problema e da causa do problema. Entre as causas mais frequentes de infertilidade feminina estão distúrbio de ovários, distúrbios hormonais, endometriose, sequelas de infecções pélvicas, ter mais de 37 anos. A fertilidade da mulher, depois dos 37, 38 anos, começa a cair de uma maneira importante, né? Então, se possível, não esperar chegar nessa idade para buscar uma ajuda, né? Se já tem um marido, uma vida estabilizada e já tem esse plano, realmente, essa vontade de engravidar o casal. Existe mulher também que não ovula? Existem mulheres que não ovulam ou que ovulam muito pouco frequentemente, dependendo da doença que causa isso, tá? Depois de um ano, né? Fez o diagnóstico, dependendo do diagnóstico, se esse diagnóstico já tiver uma gravidade muito importante, talvez nem valha a pena seguir tentando espontaneamente. Algumas vezes, já nos primeiros meses da investigação, algum diagnóstico já nos diz que provavelmente esse casal não vai ter sucesso, continuando tentando espontaneamente. Quando a infertilidade torna-se um obstáculo, a reprodução assistida pode ser a solução. De cada 100 casais que procuram tratamento, 60 engravidam. A reprodução assistida pode ser por fertilização in vitro, né? Quando a gente faz o óvulo e o espermatozoide se encontrarem fora do organismo materno e depois se implanta esse embriãozinho já formado dentro do útero da mulher. Ou pode ser por inseminação artificial, né? Quando se faz uma maior concentração dos espermatozoides e artificialmente se injeta dentro do útero da mulher esses espermatozoides para tentar a fertilização. Só que a inseminação artificial necessita que eu tenha trompas uterinas pérvias, né? Ou seja, abertas, funcionando direitinho. Em alguns casos, algumas doenças, a inseminação não vai adiantar. Só com a fertilização in vitro, realmente, para ajudar esse casal. Tem muitas mulheres que fazem esse tipo de tratamento e ganham gêmeos, trigêmeos e aí vai até mais por diante. Por quê? No caso da inseminação artificial, isso pode acontecer porque as medicações usadas para induzir ovulação muitas vezes vão fazer a mulher liberar mais do que um, dois ou três óvulos por vez. Então, só por usar medicações para induzir ovulação, já existe um risco de a mulher ter gestações múltiplas, né? E no caso da fertilização in vitro, é porque são implantados muitas vezes mais do que e o embrião por vez na tentativa que um deles, né? Consiga se implantar e a gestação tenha sucesso. Mas qualquer técnica de reprodução assistida tem realmente esse risco da gestação múltipla. Bom, doutora, então o que você diria para aquele casal que está procurando engravidar agora e que tem esse receio? Vou conseguir ou não vou conseguir? Olha, a gente não precisa ficar, né? Ser negativista e pensar assim, será que eu vou conseguir? A gente tem que partir do pressuposto, né? Que 80% dos casais vão conseguir engravidar dentro de um ano. Então, a gente não tem que ficar pensando que eu não vou conseguir, né? Tem que ficar pensando. Provavelmente eu vou conseguir, vamos tentar. Passado esse um ano, os 20% que não tiveram sucesso, tem indicação então de procurar o ginecologista para investigar a causa disso.